Química fácil, Totti ao seu discorso. Hoje, na 17ª aula, nós teremos a influência sobre a ebolição da pressão atmosférica. Nós sabemos que o bico de Brunze, que é, através dele se fez a boca no fogão e tal, para se cozinhar, é constituído desse equipamentozinho aqui, que está pousado numa superfície, através do qual entram os gases, que é o combustível, não é? Como a gente já falou, podendo ser o metano do GNV, podendo ser o butano do GLP. Aqui, gás natural veicular e gás liquefeito do petróleo. Por aqui, por essa entradinha, entra o comburente. O comburente, nosso velho conhecido, é sempre o mesmo, é o oxigênio do ar. Muito bem, então, entrando o gás bem regulado, haverá uma mistura dos dois gases e teremos a chama. A chama que vai esquentar esta água. Esta água vai passar por um processo de vaporização. A vaporização lenta é chamada de evaporação. E a vaporização rápida, com a formação de bolhas, chama-se de ebulição. Ebulição é a passagem do estado líquido para o estado de gás, com a formação de bolhas no seu interior. Aliás, para melhorar a evaporação, que não é o caso da aula de hoje, para que a evaporação melhore, por exemplo, esta camisa está molhada, foi lavada, como é que seca? Bom, para melhorar a evaporação, evidente que a temperatura é muito importante. Quanto mais calor, evapora mais. O líquido passa para gás mais rapidamente. Uma segunda coisa que melhora a evaporação é a superfície. A superfície que eu exponho, essa camisa, por exemplo, se eu quiser que a água evapore, eu estico, estico, esticar é aumentar a superfície em contato com o ar. E uma boa ventilação também ajuda e muito a evaporação. Então, evaporação lenta, ebulição rápida. A ebulição é com a formação de bolhas. Então, vejamos o que o nosso calor do pico de Brunzen vai provocar. Vai provocar a formação de vapor, que se transforma em bolhas. E essas bolhas vão efetuar uma pressão. A pressão P, no sentido de querer sair do espaço. Nós teremos uma força de baixo para cima. Esta é a pressão de vapor. E quando é saturante, chama-se pressão máxima de vapor. E o que é inimiga desta possibilidade de sair, de se libertar desse recipiente? É justamente a pressão atmosférica. O ADN. A pressão atmosférica segura o gás lá dentro do copo. Impede, é um empecilho para que saia do sistema. Então, existe uma influência determinante da pressão atmosférica sobre a pressão de vapor. E o fenômeno ponto de ebulição vai ser dependente da pressão atmosférica. Quando a pressão atmosférica for de 760 milímetros, a água, quando chegar a 100 graus nesse sistema em aquecimento, quando chega em 100 graus, haverá uma formação de pressão de vapor a 760. Então, se eu tiver uma temperatura baixa, eu tenho a formação de vapor. Se eu aumento a temperatura, eu tenho mais pressão de vapor que quer subir. Quando eu aumento mais, tem mais pressão de vapor. Isto é, quando aumenta a temperatura, aumenta a pressão do vapor. A pressão do vapor. Se a pressão do vapor se equivale à pressão atmosférica, se a pressão do vapor se equivale à pressão atmosférica, nós teremos o ponto de ebulição. As moléculas de água a 100 graus atingiram uma pressão de baixo para cima, equivalente à pressão de cima para baixo. Então, eu posso dizer que nesse ponto do gráfico da água, eu terei a ebulição da água. O ponto de ebulição é uma propriedade específica. Cada substância tem o seu ponto específico de ebulir. O éter, o éter etílico, ele tem uma possibilidade de aumentar de vapor na medida em que a temperatura aumenta. Aumenta a temperatura, aumenta a quantidade de vapor. O éter, quando chega à marca de 36 graus, já tem uma pressão de vapor equivalente à pressão atmosférica. Então, este ponto para o éter, é o ponto de ebulição do éter. A 36 graus, ele terá uma pressão de vapor equivalente à pressão atmosférica. Ponto de ebulição, quando a pressão de vapor equivale à pressão atmosférica. Cada substância tem o seu ponto e sempre dependente da pressão atmosférica. Tenho aqui um probleminha para você me ajudar a pensar nele. Em suas casas, dois amigos colocam ovos de galinha para esquentar. Levantar e tomar um ovo quente, não duro, mas um ovo em uma temperatura agradável. É um dia, francamente, revigorado por esse ovo quente. Bom, um dos amigos está no Rio de Janeiro, ao nível do mar. Onde sabemos que sobre a nossa cabeça aqui no Rio de Janeiro, nós temos uma camada de atmosfera que pesa o equivalente a 760 milímetros de mercúrio. O outro está em São Paulo. São Paulo está numa altitude correspondente ao Rio de Janeiro, uma altitude maior. Se São Paulo está numa altitude maior, sobre a cabeça dos paulistanos, pesa menos, por quê? Porque a camada de atmosfera é menor. Então, a pergunta que se faz é, em qual das cidades a água ferve primeiro? A água do ovo carioca ou a água do ovo paulista? Muito bem. Aqui no gráfico. Aqui no gráfico, vamos admitir que aqui temos São Paulo. Por que aqui temos São Paulo? Porque, como São Paulo terá uma pressão menor sobre eles, a temperatura de emulsão de São Paulo será uma temperatura menor. Como em São Paulo a temperatura necessária para alcançar a pressão de vapor, que equivale à pressão atmosférica, como a temperatura é menor, nós vamos dizer, em qual cidade ferve primeiro? Começa a ferver primeiro aonde? Em São Paulo. Muito bem. Porque em São Paulo, a pressão atmosférica sendo menor, vai exigir uma pressão de vapor também menor. Muito bem. Agora a pergunta número 2. Em qual das cidades os ovos ficarão aptos para serem ingeridos? Lembre-se, sem alterar as condições, para que o ovo atinja aquele ponto comestível legal. Em qual das cidades os ovos ficarão aptos a serem ingeridos primeiro? Em qual das cidades os ovos ficarão aptos a serem ingeridos? Por que no Rio de Janeiro? Porque a água no Rio de Janeiro só vai entrar em ebulição quando a temperatura for de 100 graus. Então demora para a água no Rio chegar a 100 graus. Mas quando chega aos 100 graus, 100 graus cozinham o ovo com mais energia. Se cozinham o ovo com mais energia, o ovo do Rio de Janeiro vai ficar mais durinho, mais rapidamente, porque está em uma temperatura maior. Posso falar também sobre a panela de pressão. Vamos admitir que a panela de pressão, cujo nome já diz, tem uma tampa hermeticamente fechada, que coloca-se por cima da mistura, quando a água da panela ferve, os vapores não conseguem escapar, porque a tampa está hermeticamente fechando. Tem até uma válvulazinha, porque é válvula de segurança. Porque se a pressão interna aumentar demais, explode a panela de pressão. Muito bem. Então, ao aquecer a água da panela de pressão, o vapor que sai não consegue sair para o exterior. Então, além da pressão atmosférica normal, nós teremos a pressão dos vapores que estão sendo criados lá pelo aquecimento. Então, voltando aqui ao nosso gráfico, a pressão de vapor para entrar em ebulição vai ser uma pressão de vapor muito maior. Então, em uma panela de pressão, nós temos facilmente temperaturas de 110 graus, 120 graus. Só a 120 graus, só a 120 graus, a pressão de vapor, a pressão de vapor do líquido de baixo para cima, se equivale à pressão de cima para baixo. Então, em altas altitudes, nós temos menos pressão, menos temperatura para ferver. Quando temos panela de pressão, temos mais pressão sobre o líquido. Precisaremos ter mais temperatura para atingir a pressão máxima de vapor. Está certo? A química explica. A química é fácil. Tote ao seu dispor. Tote ao seu dispor.